A campanha de doação de sangue, na verdade, cada gota conta. E é esse o lema da campanha. Letícia, e os detalhes pra gente ler? Nader, esta campanha está sendo realizada aqui no Centro de Especialidades Médicas, aqui em Sarandim, né? É uma campanha da Secretaria de Saúde, aqui do município, que é, como você disse, uma campanha de cada gota conta. Olha só, já temos algumas doadoras aqui neste momento, ao vivo, desde as 9 horas da manhã, já passaram por aqui, pelo menos, quase, cerca, né, de 20 pessoas, né, 20 doadores. E é importante ressaltar que pra doar sangue é necessário ter de 16 a 69 anos e que esteja pesando mais de 50 quilos. Para doar sangue aqui, hoje, no Centro de Especialidade, precisa apresentar documento oficial com foto e os menores de 18 anos só podem doar com o consentimento formal dos responsáveis. Pessoas com febre, gripe, resfriado ou virose recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente. Alguns procedimentos também são importantes antes da doação de sangue, como estar alimentado, evitar alimentos gordurosos nas 3 horas antes da doação. Caso seja após o almoço, agora à tarde, aguardar pelo menos 2 horas, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só podem doar sangue se já tiverem feito antes dos 60. A frequência máxima é de 4 doações de sangue anuais para o homem e de 3 doações anuais para a mulher. Por conta disso, precisa ficar atento também se o pessoal já fez 4 doações durante o ano ou então 3 doações no caso da mulherada. E o intervalo mínimo dessas doações, no caso do homem, é de 2 meses e no caso da mulher, de 3 meses. Quem tiver interesse, então, pode vir aqui hoje no centro, que fica localizado na Avenida Deputado Borsari Neto, número 1000, no Jardim Social de Sarandi, até às 4 horas da tarde. Lembrando, cada gota conta. E o pessoal também pode tirar dúvidas ou até mesmo agendar um horário no 44-3013-8888. O que é o motivo a mais para salvar vidas, além da doação de sangue no cada gota conta, é que com a gota que conta para salvar vida, você economiza na sua conta. É que é a época de concursos públicos. Quem é doador, economiza na inscrição de concursos públicos. Você sabia disso? E tem muitas outras vantagens. A maior delas, ajudar a salvar vidas. Vamos seguindo, porque o Antônio do Solucionador quer ajudar.